Em meio à tribulação que vens, ó Deus, me socorrer, és meu amigo, estás tão perto. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei. Ainda que o mar venha se agitar, firme estarei, ainda que a dor venha me abater, firme estarei. Ainda que o mar venha me enfrentar, firme estarei. Ainda que o sol desaparecer, firme estarei. És o Deus fiel que faz o mar se abrir. És o Deus fiel que cuidarás de mim. Nunca me abandona, sempre estás comigo. És o Deus fiel que faz o mar se abrir. És o Deus fiel que cuidarás de mim. Nunca me abandona, sempre estás comigo. Em meio à tribulação que vens, ó Deus, me socorrer, és meu amigo. Estás tão perto, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei. Ainda que o mar venha se agitar, firme estarei, ainda que a dor venha me abater, firme estarei. Ainda que o mar venha me abater, firme estarei. Ainda que o sol desaparecer, firme estarei. És o Deus fiel que faz o mar se abrir. És o Deus fiel que cuidarás de mim. Nunca me abandona, sempre estás comigo. Nunca me abandona, sempre estás comigo. És o Deus fiel que faz o mar se abrir. És o Deus fiel que cuidarás de mim. Nunca me abandona, nunca me abandona, sempre estás comigo. És o Deus fiel. Nunca me abandona, sempre estás comigo. Amém.